Mega Sena. Concurso 2.576. Prêmio estimado para o próximo concurso 54 milhões de reais. Sorteio será no dia 22 de março de 2023. Na quarta-feira. Os números revelados do concurso 2.575, foram. 04. 12. 14. 41. 46. 53. Na sequência com 4 pares. 2 ímpares. 69 apostas vencedores fizeram 5 pontos, cada uma vai levar, 61.915 reais e 50 centavos. Já na quadra, 5.767 vencedores marcaram 4 pontos, cada uma vai levar, 1.058 reais e 27 centavos. Já vamos iniciar o conteúdo. Mas antes, de começarmos, quero muito que você deixe seu like. Se não for inscrito. Inscreva-se, ative o sininho de notificações. Gratidão. No vídeo anterior, foi falado sobre essas datas. Que possível, poderia vir algumas dezena, relacionado às datas do sorteio. Realmente veio uma dezena. Dezena 14. Já, nessas dezenas de início, reparem que veio duas, dezenas. 12. 41. Por apenas menos um, menos um, e mais um. Teria uma pontuação de quina. Já aconteceu em outros vídeos, de pegar uma pontuação de quadra. Então, fica essa observação. Agora. Na soma da data do sorteio. Veio a dezena 12, os demais por aproximação. Na técnica do X. Com os finais 75. Pegamos duas dezenas, das que foram selecionadas. 04. 53. Observem que a dezena 46, está em azul, não. Marcamos ela. Mas veja, como essa técnica funciona. Como eu sempre falo da persistência, logo você crava as 6 dezenas. Na tabela, veio apenas duas dezenas, também foi falado. Veio as dezenas 04. 14. Nesse palpite deixado, no final do vídeo. Veja aqui por pouco, não pegamos uma quadra, acertamos as dezenas. 46. 53. A dezena 42, por menos um. Dezena 13, por mais um, ou menos um. Já nesse dica que venho, falando, sobre pegar as dezenas aleatório, também funciona. Veja que temos, as 4 dezenas. 04. 14. 46. 53. Fica essa observação. Concurso 2.576. 54 milhões de reais. Atenção com essas dezenas. 04. 06. 08. 11. 35. 42. Na linha de baixo. 07. 09. 11. 14. 38. 45. Temos dezenas bem interessante. Agora, veja as dezenas encontradas com a soma da data do sorteio. 07. 13. 19. 25. 32. 39. 57. Além disso, separei 15 dezenas. Possível vir de 3, a 4 dezenas. Na técnica do X. Pegamos os finais 76. Selecionamos as dezenas que considero fortes, para esse concurso 2.576. Gostaria de saber, nos comentários seu palpite intuitivo para esse concurso, são sempre bem-vindos. Gratidão. Com base, nas minhas análises elaborei, 4 palpites. Na primeira linha. 06. 16. 42. 43. 48. 55. Na segunda linha. 05. 10. 19. 39. 45. 51. Na terceira linha. 12. 20. 22. 49. 54. 56. Na quarta linha. 07. 15. 25. 35. 38. 45. 38. 45. Lembrando, que vocês podem alternar de uma linha, para outra. Por exemplo, como está, embaixo das dezenas, uma linha vermelha. Formando as 6 dezenas. Ou também essa opção, de escolher aleatório as dezenas, formando as 6 dezenas milionárias. Segue sempre sua intuição. Se você gostou do, conteúdo, deixe seu like, Deus abençoe todos. São essas as dicas. Até mais, e boa sorte. Tchau, tchau.